A Associação Esportiva dos Municípios do Sudoeste de Minas Gerais realiza mais uma vez os Jogos da Juventude. Em etapa eliminatória, a competição seguirá em Guaxupé até domingo. Nas modalidades futsal, basquete e voleibol, com categorias feminino e masculino, 30 cidades participam. No segundo semestre, a SESMIG dedica os jogos até atletas nascidos, contém 15 anos, é o sub-15. Então ele contém de três etapas, a etapa classificatória, a etapa pré-jogos e a fase final. Na classificatória, que aconteceu no mês passado na cidade de Itaú de Minas. Então hoje é que estão sendo desenvolvidos nas modalidades de voleibol, basquetebol e futsal, que são a etapa pré-jogos. A criação dos jogos tem por finalidade integrar as equipes participantes com as de outras cidades. Outro ponto importante lembrado pelo coordenador é a formação de bons cidadãos através do esporte. Nós entendemos que a SESMIG funciona como um jogo da vida. Os atletas aprendem a respeitar regras, têm os valores, sabem educar, sabendo que do outro lado da quadra há pessoas que também defendem, tanto quanto ele, o escudo do município. Ou seja, eles são apenas adversários e não inimigos. Assim também pensa o treinador de futsal da equipe de Capitólio. Ele que há pouco tempo era atleta do Jojo Ninho, agora passa aos seus os valores que uma competição desse nível contribui aos jovens. Não só nos meus valores, também me ajudou muito na minha formação como pessoa também. Então é muito importante esse tipo de competição. Hoje eu estou vivendo do outro lado, como treinador. Então, além do desenvolvimento técnico, desses meninos que eu estou muito preocupado, eu também fico preocupado com o desenvolvimento deles do caráter, dos valores morais que o futsal pode estar agregando junto. E essa galera aqui, com idade entre 13 e 16 anos, já são experientes no assunto. Bruna e Guilherme participam do Jojo Ninho pela segunda vez. Ajuda mais para concentrar no foco, concentração. Aqui é uma cidade diferente, agora a gente entrou com uma equipe muito nova. Então é uma experiência tanto para a gente, para passar a experiência para elas, tanto para elas aprenderem muito com a gente também.